Se o planeta se unir, a natureza vai ganhar O Brasil partir na frente e o leme a preservar Vá lá fora a brasileira do sertão ao litoral No país do futebol, samba e carnaval Rola bola, tatu bola, futebol minha paixão Rola bola, tatu bola, pra ser ex-campeão Rola bola, tatu bola, futebol minha paixão Rola bola, tatu bola, Brasil! Ex-campeão, pra ser ex-campeão Brasil, ex-campeão Brasil, ex-campeão